Então estamos mais uma vez aqui para mostrar as funcionalidades do OpenSanCore. Então neste momento eu vou fazer uma videoaula utilizando a ferramenta podcast. Então a partir do momento em que eu clicar em podcast, ele vai abrir esse menuzinho. No momento em que eu clicar no botão vermelho, ele vai começar a gravar a minha videoaula. Como eu tenho interesse que a aula seja apenas o que vai aparecer no software PowerPoint, então eu vou mudar o modo de visualização do OpenSanCore para o formato mesa. Então ele fica restrito agora somente ao que vai aparecer na tela. Então eu vou maximizar o OpenSanCore, aliás a apresentação do PowerPoint, e vou minimizar a barra de ferramentas do OpenSanCore. A partir desse momento a ferramenta de podcast está pronta para ser utilizada. Então eu vou dar início à gravação, apertando o botão vermelho. Então a partir de agora eu começo uma aula sobre balanceamento de equações químicas. O balanceamento de equações químicas é uma coisa muito importante do ponto de vista químico. Por quê? Isso nos permite entender as relações molares, mássicas ou mássicas entre as moléculas de uma reação. Também é importante para planejarmos reações químicas colocando as quantidades certas de reagentes para que não tenha desperdício de reagentes e para que a reação ocorra da melhor forma possível. Então vamos abordar rapidamente com um exemplo simples o balanceamento de equações químicas. Então neste momento eu vou passar os slides do PowerPoint. Opa, eu fui um pouquinho atrasado aqui. Então, o que consiste balancear uma equação química? Envolve ajustar os índices e os coeficientes estequiométricos das moléculas que se encontram nos dois lados de uma equação química. Como fazemos isso? Vamos ver um exemplo. Índices. São esses subscritos que aparecem ao lado de um determinado átomo, nas fórmulas químicas, e indicam o número de átomos daquele tipo que existe naquela molécula. No caso, a molécula de O2, oxigênio, ela envolve dois átomos de oxigênio. E os coeficientes estequiométricos são os números que posicionamos antes da espécie química. Esses números indicam o número de moléculas daquele tipo que se encontram na reação naquele momento. Normalmente o número 1 não é escrito, porque fica subentendido que não ter número nenhum ao lado só tem uma molécula daquele tipo ali. Então temos um magnésio mais uma molécula de O2, formando uma molécula de óxido de magnésio, MgO. Traduzindo, então, índice e coeficientes estequiométricos em números, o lado dos reagentes à esquerda, lado dos produtos à direita, separados na equação química por uma seta, traduz-se em, no lado dos reagentes, 1 mol de magnésio e 2 mols de átomos de oxigênio. No lado dos produtos, 1 mol de magnésio e 1 mol de átomos de oxigênio. Note que o número de mols de magnésio nos dois lados da equação está igual a 1. Então, neste momento, não precisa ser alterado nada. Mas, se nós olharmos o número de mols de átomos de oxigênio no lado dos reagentes é 2 e no lado dos produtos é 1. Então, temos um desequilíbrio de número de mols de átomos de oxigênio no lado dos produtos. Para resolver esse problema, o que nós vamos fazer? Uma estratégia é alterar o número de mols de moléculas de óxido de magnésio, MgO, no lado dos produtos. Alterar de 1 para 2. Veja, alteramos de 1 para 2 e agora o número de mols de átomos de oxigênio no lado dos produtos é 2, tanto nos reagentes quanto no lado dos produtos. No entanto, no lado dos produtos, o número de mols de átomos de magnésio mudou para 2, enquanto que no lado dos reagentes continua 1. Isso é um problema. Neste ponto da equação é um problema. Mas, nós vamos resolver fazendo a seguinte operação. No lado dos reagentes, temos apenas 1 mol de moléculas de magnésio. Mas, se nós alterarmos para 2, o número de mols de magnésio fica equilibrado com o número de mols de magnésio no lado dos produtos. Dessa forma, a reação fica balanceada. Mas, do ponto de vista molecular, o que está acontecendo no sistema? Então, vamos ver. Na ilustração, abaixo, nós vemos que a esfera cinza representa o magnésio. A molécula de O2, que contém 2 átomos de oxigênio, está representada em vermelho. E a molécula do produto, o óxido de magnésio, tem uma esfera de cada cor, representando que tem 1 átomo vindo de cada um dos reagentes. A reação, do jeito que está apresentada, está desbalanceada. Por quê? Porque, com o produto formado, nós formamos 1 óxido de magnésio, mas fica sobrando ainda 1 átomo de oxigênio. Quando nós balanceamos a equação, mudando para 2 o número de moléculas de óxido de magnésio, fica um desbalanceamento, e a gente resolve esse desbalanceamento multiplicando por 2 o número de átomos de magnésio. O que, molecularmente, é exibido na figura, como 2 esferas cinza, cada esfera cinza reagindo com 1 dos átomos de oxigênio da molécula de oxigênio O2, formando 2 mols de óxido de magnésio, ou 2 moléculas de óxido de magnésio, nesse exemplo ilustrativo aqui. Então, uma outra solução correta é considerar que precisamos de apenas 0,5 mol de O2, que rende exatamente 1 mol de átomos de oxigênio. Então, 0,5 mol de O2 significaria apenas 1 mol de átomos de oxigênio, ou 1 átomo de oxigênio na representação que estamos usando aqui. Com isso, a nossa equação está explicada tanto do ponto de vista algébrico, quanto do ponto de vista químico. Agradeço a presença de todos nessa aula. Então, encerrei a aula, vou voltar para o OpenSan Coreia, modo quadro, e darei a minha aula por encerrado aqui. Então, a aula foi encerrada, e agora eu quero exportar essa aula. Na verdade, não preciso fazer nada. O OpenSan Coreia salva automaticamente, e a aula está salva lá em formato de vídeo, e aí eu posso colocar essa aula no YouTube. Eu agradeço a todos. Eu agradeço a todos.